Oi, bestes! Eu sou a Luana Rico, sou a H-Girl favorita, sou a youtuber favorita e a sua melhor amiga. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crenças imitantes, que é um assunto que me pedem muito, 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 muito pra eu falar sobre nas minhas redes sociais. A gente vai falar aqui hoje e tudo, 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 vamos destruí-las. Eu vou explicar como funciona, que são as crenças imitantes. E você vai aprender como realmente desbloquear a sua vida de sonhos. Vai sair o cadeadinho, assim. Como desbloquear a sua vida de sonhos, conseguir manifestar relacionamentos saudáveis. E a gente vai ver o que essas chatices aqui das crenças imitantes estão atrapalhando na nossa vida. A gente vai tratar de todos esses assuntos nesse vídeo. E nesse vídeo temos uma participação especial, que eu vou revelar daqui a pouquinho. Bestes, se vocês ainda não me seguem no Instagram, você está perdendo tempo, amiga. Porque assim, lá eu sempre respondo vocês, Instagram e TikTok. Eu falo muito sobre a lei da exposição. E no Instagram eu consigo responder vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no Insta. Se for alguma dúvida mais complexa e tal, vocês podem me chamar por lá. Se não, vocês podem deixar aqui nos comentários também, porque eu respondo todos. E não esquece de deixar o seu like pra gente me ajudar e eu trazer mais vídeos. Se você quer que eu fale de um assunto específico, manda nos comentários também, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu quero responder uma perguntinha que eu mandei no meu Instagram. Que era se eu ainda estou fazendo encomendas de subliminal. Sim, gente, eu estou. Vocês podem me mandar lá no Instagram, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Aí a gente vai criar um subliminal personalizado pra você, que vai te ajudar a criar a sua melhor vida, a manifestar tudo de bom aí, o que você quiser, especificamente o que você quiser. E os meus subliminals, eles são muito potentes, porque eu uso métodos e afirmações muito poderosas, assim. Bizarro de bom. Mas, enfim, daí vocês me chamem no Insta. É relembrar vocês o que é a lei da exposição. E se você é novo no canal também, você já vai ter uma base, uma explicação mais rápida do que é a lei da exposição. A lei da exposição diz, basicamente, que as nossas exposições, crenças, pensamentos predominantes, criam a nossa realidade. Então, os seus pensamentos vão criar a nossa realidade. E tem muita gente que fala, nossa, a lei da exposição não funciona pra mim. Sim, Beth, a lei da exposição funciona pra você. Porque a lei da exposição funciona pra gente desde o dia que a gente nasceu. Quando a gente fala, ai, você pratica a lei da exposição, ai, eu aplico a lei da exposição. A gente não está falando exatamente, literalmente, no sentido literal. A gente está falando que a gente aplica conscientemente pra poder manifestar a nossa vida de sonhos. Então, quando a gente fala que a gente aplica, pratica a lei da exposição, é de forma conscientemente. Porque, na verdade, a gente já aplica a lei da exposição desde o dia que a gente veio pra Terra, tá? A sua realidade foi criada, sua realidade agora foi criada pelos seus pensamentos anteriores. E a sua realidade futura vai ser criada pelos pensamentos que você está tendo agora. O tempo não existe, Beth. As crenças limitantes são barreiras mentais que impedem a gente de vivenciar a nossa melhor vida. De viver realmente sem a nossa melhor versão. Manifestar relacionamentos saudáveis. Enfim, a gente vai até falar sobre isso de manifestar relacionamentos saudáveis. Porque se você tem uma amiga que tem o dedo podre pra homem, você já manda esse vídeo pra ela que você vai ajudar ela. E se você é essa amiga, assiste esse vídeo que também vai te ajudar muito. E isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente tem com crença limitante que pode ser resolvida. Entendeu? As crenças limitantes são as coisas que você acredita. Às vezes, tudo que você tem uma crença é que você acredita naquilo. E as crenças limitantes é uma crença, alguma coisa que você acredita, que te impede de manifestar aquilo. É uma coisa que você acredita e que acaba te limitando. Não necessariamente a sua crença limitante tem que ser sobre você. Tipo, ai, eu sou feia. Tipo, ai, eu não mereço ser amada. Mas pode ser sobre como o mundo funciona. Interage com as outras pessoas. É muito mais amplo do que parece. Crença limitante é tipo uma história que a gente conta pra nós mesmos. Que impede a gente de viver a nossa melhor vida. Sabe? Com as melhores situações, com as melhores experiências. Simplesmente limitam a gente e deixam a gente longe daquilo. E se você falar, ai, eu não tenho crença limitante. Provavelmente você tem. Porque muitas pessoas têm crença limitante. Eu vou dizer que todo mundo tem. Tipo, é um processo muito longo pra desconstruir essas crenças. E, normalmente, essas crenças são subconscientes. O que significa que, às vezes, a gente nem sabe que aquilo é uma crença limitante. Ou que a gente tem aquela crença limitante. E a gente só descobre que a gente tem aquela crença porque alguém veio e falou pra gente. Porque ela é simplesmente subconsciente. Você não sabe que ela tá ali. As crenças limitantes que você ouviu, ou sei lá, recebeu, né? De um adulto, quando você era criança, são 90% das razões de você se odiar. Na sua vida tá uma merda. A crença limitante, ela destrói a nossa vida. Pra ser mais sincera, ela destrói a gente de alcançar os nossos sonhos. De realizar as coisas. Porque a gente nunca vai sentir que a gente tem potencial. Não necessariamente só de potencial. Porque tem tanta crença limitante. Eu vou falar algumas nesses vídeos, vocês vão entender. Sempre impedem a gente de manifestar as nossas coisas. De alcançar o nosso potencial máximo. Porque sempre tem uma crencinha ali. E, nesse vídeo, a gente vai arrancar todas elas, tá? Essas crenças, pode ser crença limitante. Ou sem ser limitante, tá? Mas todas as nossas crenças são a lente de como a gente vê o mundo. Entendeu? A gente vê o mundo através das nossas lentes. Por isso é muito importante a gente cultivar crenças positivas. E tirar essas crenças limitantes. Porque, meu, acaba com tudo, sabe? Elas afetam a nossa experiência. Se você quer viver a sua melhor vida, você não deveria se grudar nessas crenças limitantes. A gente experimenta, a gente prova a realidade, degusta a realidade. De acordo com as crenças que a gente tem. Então, se você tem muita crença limitante, você vai viver a sua vida da pior forma. Você não vai ter dinheiro. Você não vai ter um relacionamento saudável. Você vai ser traído. Você tá, sei lá, 20 anos no mesmo cargo da sua empresa. E não é promovido. E não sai, não tem nada. Você vai ter péssimas experiências. Você vai ter, tipo, as pessoas não vão gostar de você. É uma bolha. É uma bolha. E a gente tem que desconstruir elas agora. Pra gente poder viver a nossa melhor vida. Porque elas são um monstro, gente. Sério. Elas são... Não sei nem palavras. As crenças limitantes são tipo um encosto, sabe? Porque, tipo, elas atrapalham toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Em todas as áreas. Em tudo. Então, por isso, a gente tem que tirar elas. Nesse vídeo, como eu falei pra vocês, que é ter uma surpresa. Realmente. Esse vídeo aqui, a gente tem um parceiro que tá ajudando a gente. Que é o Rafael Fera. E, gente, ele é realmente muito fera. Ele tem mais de 20 formações. E ele é especialista em te ajudar a tirar a sua crença limitante. Eu separei, acho que foram 5, não sei se eu tinha a quantidade de perguntas. Eu separei algumas perguntas que me mandaram no meu Instagram. E eu passei tudo pra ele. E ele mandou um vídeo respondendo essas perguntas. E vai ajudar muito vocês. Daí, eu vou deixar aqui pra vocês daqui a pouquinho. Ele é experiente quando o assunto é crença limitante. Eu vou deixar um vídeo dele. Contando um pouquinho da história dele. Como que foi essa virada de chave pra ele. E depois a gente vai voltar aqui com o vídeo. E depois eu vou mostrar pra vocês ele respondendo as perguntas que vocês mandaram. Um ponto que eu acho bem importante compartilhar. É que antigamente tinha bastante ansiedade. Foi aí que eu entrei na área. Então, com bastante ansiedade, eu falei. Gente, como eu vou conseguir me controlar nesse mal do século? Aí, comecei a estudar várias técnicas. Várias técnicas terapêuticas. Aí, fui ver. Consegui me curar. Aí, curei amigos, colegas de trabalho. Amigos de amigos. Foi aí que eu entrei na área. E aí, o que eu achei bem interessante, que na época, perdão, eu conheci o The Secret. Só que falava sobre a lei da atração, tudo. Comecei a estudar, estudar. E descobri sobre a manifestação. E aí, o que acontece? Quando eu tentava manifestar com um pensamento negativo, com um pensamento de ansiedade. Só me criava crenças limitantes. E o que acontecia? Era a manifestação errada em cima de manifestação errada. Então, quando você tá com a mente poluída, você vai pedir, vem tudo do pior e do mais péssimo de todos. Então, é por isso que eu friso e reforço. É extremamente importante, antes de pedir, pra manifestar, estar com a mente limpa. Segue a essa dica. Lembra que eu falei se você tem uma amiga dedo podre ou se você é amiga dedo podre? Então, eu também era. Gente, toda vez que eu saía com algum menino, ia pra algum dates, ou algo do tipo, meu, eu sempre ia com a cabeça, tipo assim, sabe? Não vai dar certo. Não vai dar certo porque todo homem é igual, né? Ele vai, sei lá, vai me cornar, alguma coisa vai acontecer ali, porque todo homem é igual. Entendeu? Eu ia com essa crença de todo homem é igual. E nada vai dar, e não vai dar certo porque eu não mereço ser amada. Porque não sei o quê. Aí, o que que acontecia? Adivinha, né, Beste? Todo homem é igual mesmo. Porque pra mim, eu só, tipo, manifestava esses caras que eram de baixo valor, entendeu? Que ficavam com todo mundo da cidade, entendeu? E eu não queria isso. Não era isso que eu tava procurando, mas era isso que eu estava dizendo pra mim mesma. E já tava enraizado, tipo, como dizem que isso é uma crença limitante? É uma verdade. Porque crença limitante é uma crença que você assume como verdade, mas que te limita. Ela não tem que ser verdade. Mas quando você tem uma crença, ela automaticamente vira verdade. Por quê? Porque você é o deus da sua realidade, então aquilo vai se manifestar na sua realidade. Eu percebi que aquilo estava me afetando, eu conheci a lei da suposição, e eu reparei. Eu consegui identificar essa crença limitante, tá? E, assim, não é tão fácil identificar uma crença limitante. Porque mesmo depois que eu conheci a lei da suposição, eu não sabia que isso era uma crença limitante. Eu falava, não, não dá nada, não, é verdade. Mas não era uma verdade, era uma crença limitante que eu estava criando, entendeu? E aí, depois de muitos tapas na cara das minhas amigas, que falavam, você está sendo dedo podre? Você está sendo trouxa de homem? Entendeu? Se toque. Aí eu pensei, hum... Acho que pode ser um problema que a gente pode resolver, né? Porque dedo podre é um negócio assim que irrita a gente, sabe? Ninguém quer ficar se desgastando com o relacionamento, com o cara te fazendo de trouxa, entendeu? Ninguém quer. E depois que eu comecei a trabalhar em cima dela, entender de onde ela veio, por que ela veio, um bilhão de coisas, eu consegui realmente resolver isso, né? De uma vez por todas. Tem nem cara de pau de falar que é encalhada num vídeo de lei da suposição. Mas, enfim. Não, tipo assim, eu no momento não estou à procura de um relacionamento, entendeu? Estou à procura de dinheiro, quem quiser enviar um pix pra mim. Estou me enrolando cada vez mais nesse vídeo. Melhor eu parar de falar. Eu parei de sair, de, tipo, conhecer boys lixos. Agora, se a pessoa quer sair comigo, ela tem que realmente ali ser um príncipe. Porque os meus padrões estão altos, entendeu? Depois que eu resolver essa crise limitante. Isso é bom, isso é ótimo. Entendeu? Porque me poupa, entendeu? Me poupa a minha saúde mental. Então é maravilhoso. Daí, se a pessoa quer sair comigo... Gente, eu acho que assim... Acho que essa foi a pior história que eu podia ter na diazinha, porque eu estou solteira. Em 2000... Nossa, abaixou bastante o gosto. Enfim, em 2021, eu não era convidada pra nada. Nada, nada, nada. Eu não tinha amigos nessa cidade. Gente, juro, eu não sei. E é isso que eu já sabia. Tipo, ai, tá bom. Sabe, sempre que eu conheci alguém, eu não ia virar meu amigo, minha amiga. Porque de amiga eu só tinha uma amiga, sabe? E... E aí eu sempre, ai, não vai virar meu amigo, não vai virar meu amigo pra nada. Eu nunca sou chamada pra nenhum rolê. Que não sei o quê, porque eu sou chata, porque as pessoas me acham estranhas. Eu até falei sobre isso no vídeo do... Everyone is your pushed out. Mas enfim... Falei bem errado a tradução agora. Everyone is your pushed out. Mas enfim... Aí, realmente, não era chamada, né? Em 2022, né? Quando começou assim, uma das primeiras coisas que eu manifestei foi vida social, gente. Porque, tipo assim, se você, ah, não gosta de sair pra festa e tal, eu super entendo. Mas você ter amigos é imprescindível, gente. Porque, assim, eu era totalmente depressiva, sabe? Ai, ficava o dia inteiro. Mesmo que você não vá pra festa, você sai, você tem pessoas pra conversar. Não dá pra você ficar sem amigos. E aí, eu comecei a sair muito, muito. Gente, em 2022 foi o meu ano de festas. Muito legal. E eu tenho muitas histórias, assim, de coisas que eu mudei com... Que eu tinha uma crise limitante super forte. Eu mudei, sabe? Mudei, mudei minha vida. Gente, eu posso afirmar com toda certeza que eu mudei a minha vida com a lei da exposição. E eu sei que eu vou mudar ainda muito mais. Entendeu? Que eu não concluí todas as minhas manifestações. Tem muita coisa ainda que vai acontecer na minha vida. E, nossa, gente, a lei da exposição é incrível. As crenças limitantes só são limitantes quando você dá um poder pra ela. Entendeu? Ela só existe quando você, literalmente, deixa ela existir. Porque se você trabalha em cima delas, se você cria uma exposição positiva, elas não vão te afetar. Mas se você deixar elas ali, se você cultivar as suas crenças limitantes, elas vão destruir a sua vida. E eu estou te falando que ainda dá tempo de você mudar. Quem avisa, amigo, é. Porque crença limitante destrói a vida real. Você vai ficar estagnado no mesmo emprego. Você vai ficar com, gente, relacionamento tóxico. Ficar rodeado de amigos falsos. Ficar, assim, com uma saúde ruim. Não se sentir amado. A gente tem tanta coisa envolvendo, dá até uma desgastura falar essas coisas. Mas, realmente, crença limitante destrói a vida. E quando a gente não deixou de fazer coisa por conta de crença limitante, aquela amiga que fala, ah, eu não consigo, eu não vou, porque eu não vou. Ela perdeu uma oportunidade por causa de uma crença limitante. E crenças limitantes é auto-sabotagem. Porque, como eu falei, elas vão acabar com você e elas vão acabar com a sua vida. Se você deixar, né? Porque se você não permitir, elas não vão. Só que se você não cuidar das suas crenças limitantes, elas vão destruir tudo. Porque, meu, a nossa vida inteira, a nossa experiência na Terra é baseada em crença. Se você só tem crença limitante, é óbvio que sua experiência vai ser horrível. Fica, ai, eu não tenho restado com manifestação, ai, eu não consigo. Óbvio. É óbvio, mano. Olha o que você tá falando. É óbvio que aqui você não vai ter restado. Você vai manifestar as coisas que você não quer. Porque você é Deus e disse isso. Putz. Entendeu? Não, amiga. Não. Mana, não. Eu separei algumas coisas que as crenças limitantes te bloqueiam. Porque aí, se você tá com alguma dessas áreas que eu falo aqui bloqueada, é hora da gente resolver, Beste. E se você não tá, cuidado pra não estar. Vamos tratar antes de ferrar com tudo, né? Porque a gente não quer viver uma vida ruim. A gente quer ter nossa clã pra ficar gatíssimas, it girls. Ou gatíssimas também. E eu tenho seguidores masculinos. Às vezes eu, não é que eu esqueço disso, é que eu tenho mania. Já até falei isso no meu TikTok. Eu tenho mania de chamar no feminino. Porque aí, pra mim, eu estou em uma ligação, um cálculo com a minha melhor amiga. Entendeu? E aí, eu chamo no feminino. Mas, enfim. Vocês entenderam. Desculpe, homens. Alguns dos motivos que eu separei aqui pra falar que a crença limitante te bloqueia. Viver a sua vida dos sonhos. Entrar em um relacionamento saudável. Se amar. Acreditar em você. Realizar sonhos. E as suas manifestações. Porque se tem uma coisa que a crença limitante atrapalha, é a manifestação. Porque na manifestação, a gente precisa confiar. Entender que nós somos deuses da nossa realidade e o poder tá na gente. Se a gente tem crença limitante, dizendo que eu não consigo... Tenho nem palavras, tá? E agora? Como que a gente elimina as crenças limitantes, né? Eu fiz aqui com a minha mente inteligente, criativa. Eu fiz os três As. Tá bom? Vocês podem ler como 3A, AAA, ou... Essa é a maneira que normalmente eu faço, que é autoconceito. Então, eu vou fazer vídeo sobre autoconceito. Calm down, tá? Autoconceito, afirmação e autoconhecimento. Só que assim... Autoconceito. Tranquilo. A gente vai... Eu vou fazer um vídeo disso. Mas autoconceito é basicamente você... Saber que você tem... Tem um autoconceito bom. É saber que você é Deus da sua realidade. Isso é um ótimo autoconceito. É explicando por si só em uma frase. Entendeu? A gente vai se aprofundar no próximo vídeo. No próximo vídeo. No vídeo de autoconceito. Mas... É... Tipo, muito simples é você acreditar que você é Deus da sua realidade. Entendeu? Não precisa acreditar, literalmente. Mas diga isso pra você que uma hora você vai acreditar. É... A afirmação... Então, você rebate, entendeu? Tá falando... Ah, eu não mereço ser amada. Eu mereço ser amada. E não só mereço ser amada. Como eu sou muito amada por todas as minhas voltas. E aí você faz sua afirmação aí. E autoconhecimento. Que esse daqui, ele é um pouco mais difícil. É um pouco mais complicado. E é legal você ter um profissional do seu lado te ajudando. Você pode fazer sozinho. Pode. Mas é muito difícil a gente reconhecer as coisas. Às vezes a gente vai negar algumas coisas dentro da gente. Mas autoconhecimento é muito importante também pra tirar as crenças limitantes. Pra saber ou isso é verdade mesmo. Ou é uma crença limitante. Pra você conseguir tirar aquela crença. É bom a gente ter alguém do nosso lado. Auxiliando a gente. E nada melhor do que o Rafael Fera. Que ele é um terapeuta. Eu tô indicando aqui pras minhas besties de coração. Porque ele é muito, muito bom. Eu confio demais no trabalho dele. E eu sei que ele vai te ajudar a tirar essas crenças limitantes da sua vida. E mudar completamente. Porque sério, ninguém merece ficar com crença limitante. Gente, ele é expert quando o assunto é transformação. Ele vai ajudar muito nesse aspecto de crença limitante que eu tô falando. Ele me passou aqui um manualzinho. Entendeu? Um mini manual. De como você vai tirar essas crenças limitantes. Então vamos. Vem comigo. Primeiro, a gente deve identificar a raiz do problema. De onde ele veio. Entendeu? Por que que ele tá ali. Hum, da onde surgiu. Onde que ele nasceu. E depois você vai dar outro significado praquilo. Infelizmente é um processo meio longo. Mas que com determinação, foco, a gente consegue. Porque nós somos deuses da nossa realidade. E a gente não vai deixar essas crenças limitantes atrapalharem a gente a manifestar a nossa vida dos sonhos. Pelo menos eu não vou. Eu espero que você também não queira. Porque eu quero viver a minha melhor vida. Já vivo a minha melhor vida. E pra isso, essas crenças limitantes não fazem parte da história. Bye bye. A gente tem que fazer assim pras nossas crenças limitantes, ó. Bye bye, bitch. E é isso aí. Elas não vão atrapalhar a gente em nada. Porque elas não vão existir na nossa realidade. Perfeito? Combinado, então. Gente, o Rafael Fera, como eu falei pra vocês. Ele tem um programa. Que são três ciclos de 21 dias. Que é, pra quem não sabe, né. 21 dias é um tempo pra você criar um hábito. Então, nesses são três ciclos de 21 dias. São 63 técnicas. É uma técnica a cada 24 horas. Então, meu. Então, meu. É muita técnica pra você poder acabar com suas crenças limitantes. Impossível você não destruir suas crenças limitantes depois deste programa do Rafael. E com esses três ciclos de 21 dias. O seu cérebro, ele vai criar uma nova conexão. Olha que legal. Ele vai criar novas conexões, que é chamado de neuroplasticidade. E com muito tempo e dedicação, o Rafael Fera vai te ajudar a limpar e mandar embora, né. Essas crenças limitantes que você... Essas travas que você desenvolveu ao longo da sua vida. O link tá aí na descrição pra quem tiver interesse, gente. Por apenas 47 reais. É os 47 reais que vai mudar a sua vida real. Que você vai conseguir, de uma vez por toda, eliminar essas crenças limitantes. Com uma pessoa te auxiliando, com uma pessoa dando todo o suporte do seu lado. Então eu vou deixar o link na descrição e o link do WhatsApp dele também. Pra quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvidas. Enfim. E é isso aí. Eu separei algumas crenças limitantes que são comuns, assim. E eu vou falar pra vocês agora. Dinheiro é sujo. Ah, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu não consigo fazer dinheiro. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Já é tarde pra começar. Eu não vou conseguir ou eu não vou aguentar. Os outros são melhores comparados a mim. Eu não mereço ser amado. Eu não sou amado. Eu nunca vou ser amado. Ninguém me ama. Dinheiro é difícil de conseguir. Eu sou burra. Manifestação real. Eu não tenho oportunidades. Ou eu não sou boa o suficiente. Esses foram só algumas das milhões de crenças que podem estar te imitando. E eu vou deixar pra vocês agora o vídeo que o Rafael mandou pra gente. Respondendo as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Então eu vou deixar aí. Eu já volto com vocês. Olá, tudo bom? Vamos às perguntas. Como as crenças limitantes podem afetar a vida de uma pessoa e impedir seu crescimento pessoal? Bom, afeta em muitas coisas. Por que que acontece? Quando a pessoa tem gatilhos que foram introjetados, foram inseridas na mente dela desde criança, ela não consegue crescer, vamos dizer assim, pessoalmente falando, de acordo com essa pergunta. E essa trava, ela nem sabe o que ela tem. Por exemplo, num curso que eu desenvolvi, a pessoa vai conseguir ter o autoconhecimento, se conhecer, saber a origem da trava dela e conseguir mudar isso. Perfeito? Vamos à nova pergunta aqui. Quais são as principais fontes das crenças limitantes? Como elas se desenvolvem e se enraizam na mente de uma pessoa? Vamos lá. Ótima pergunta. As fontes são geralmente fatos que aconteceram ao longo da vida, entendeu? Então pode ter sido um ocorrido na infância, um ocorrido na adolescência, é realmente muitos ocorridos que foram entrando lá no inconsciente, foi entrando, foi entrando, e às vezes a pessoa nem sabe que tem aquilo, mas está travado. Já vi paciente falando assim, ah, todo o meu relacionamento é ruim, eu tenho o dedo podre, ah, eu não cresço no meu emprego, eu não saio da escassez, tudo isso são crenças limitantes, e não deixa realmente você ir para nenhum lugar. É possível transformar completamente uma crença limitante em uma crença fortalecedora? Com isso, como isso pode ser feito? Sim, é totalmente possível. Na verdade, é tudo questão de ponto de vista. Falando assim, parece extremamente simples, né? Mas se praticado diariamente, de uma maneira correta, com técnicas diárias, ao longo do tempo, a cada 21 dias, você desenvolvendo um novo hábito, o cérebro vai criar novas conexões, isso chama-se neuroplasticidade. Então, sim, é realmente possível, mas seguindo aí o caminho certo com a instrução certa. Perfeito? Como a autoestima e a autoconfiança estão relacionadas às crenças limitantes? Como podemos trabalhar esses aspectos durante a terapia? Perfeito, aí é uma excelente pergunta. A autoestima e a autoconfiança, a crença limitante, ela pode travar essa questão. Então, a pessoa que tem uma autoestima travada, ela não consegue ir pra frente, ela vai ficar pra baixo, e aí quando ela tá pra baixo, ela começa a vitimizar, e aí começa a arrumar desculpas e justificativos, que não consegue fazer nada. Ah, eu procrastino, eu isso, eu aquilo. Aí no processo terapêutico, não só no processo terapêutico, mas no curso que eu desenvolvi com muito carinho, que são três ciclos de 21 dias, primeiro ciclo fala um pouco da questão de tratar crenças limitantes, ansiedade, agitação, a falta de paciência. O segundo, sobre a resiliência, a paciência. No terceiro, a positividade e a felicidade. Então, a terapia segue realmente nessa linha, de você se conhecer, de você saber suas forças, suas limitações, e aí com isso, brilhar na vida, não só na carreira, mas na parte pessoal e no relacionamento também. Gente, esse vídeo tá top, né? Rafael, é realmente muito, muito bom. Eu vou deixar o link, como eu falei pra vocês aí na descrição, com o link do programa de R$47,00, que são três ciclos de 21 dias, que vão mudar completamente a sua experiência na Terra. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Luana Rico, underline. E é isso aí, qualquer coisa vocês podem mandar por lá, me acompanhe por lá, que eu tô sempre postando sobre a lei da exposição. Espero muito que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês com esse vídeo. E é isso, um beijinho, tchau e até o próximo vídeo.